É um dia de bastante movimentação aqui no Parque do Ibirapuera, nesse 9 de julho, comemorativo do Brasil, e a gente espera que a comunidade se envolva e também proteja esse nosso trabalho que a gente está fazendo com um trabalho voluntário. Uma coisa que você não falou, se apresenta seu nome e o que você... Eu sou o Salvador Campos, eu sou da Sociedade Bandeirante de Orquídea e eu sou um dos voluntários desse trabalho de hoje. Deixa eu perguntar, qual foi a escolha das mudas para plantar aqui? É, nós recebemos doações do Shopping Eldorado, como essa, doações de Catleas e Simbidiums da Aflord, através da Sandra, e doações de algumas Valkyrianas da Sociedade Bandeirante de Orquídea, essa aqui é do Luiz Matos, essa aqui é da Priscila Fonseca, uma Valkyriana nativa do Norte de Minas, aqui tem outras Valkyrianas, aqui essa do Luiz também, Norte de Minas, tem plantas lindíssimas. O volume maior é essa do Shopping Eldorado, que é uma planta mais comercial, mas bonita também da mesma forma. Assim, é que nem vocês estão fazendo a fixação, tem alguma adaptação, a escolha, alguma adaptação para ficar aqui ou não? É, na realidade quem domesticou a planta para ficar em vasos foi o homem. A natureza nos presenteia as orquídeas nos galhos das árvores, ramificações e bifucações. A humildade é recebida através dos galhos e do próprio bioma. Enquanto você fala, você tem alguma dica de alguma variedade que qualquer pessoa pudesse colocar numa árvore assim perto da sua casa? Toda orquídea nunca é perdida. A gente às vezes vê a comum plantas no lixo, mas a floração demora de quatro a seis semanas, dependendo de como você cultiva. Todas as orquídeas florescem às vezes uma ou mais de duas vezes ao ano. Essas falques foram plantas já desenvolvidas por estufas, essas têm mais capacidade de adaptação em árvores. As plantas são epífitas, né? A grande maioria dessas orquídeas que nós estamos trabalhando hoje são epífitas. Elas não precisam de muito detalhe para colocar como esfagno ou carvão, substrato. Elas na própria árvore, como ela já veio da natureza, ela se adapta. Ela pode sofrer um pouco mais na estiagem, mas ela vai bem. Ela vai bem. Nós estamos fazendo da melhor forma possível, para não perder material, para fazer essa avenida como uma grande alameda florida de plantas, com cheiros, com cores. E esse é o nosso trabalho. Qualquer um pode pegar uma orquídea e fixar, então? A gente escolhe o lado das árvores onde elas estão mais, onde a gente visualiza mais verde ou com mais musgo, né? O que manda são as raízes estarem muito, muito bem fixadas. A gente dá várias voltas, várias voltas, porque a raiz sim que tem que ficar muito bem presa. E ela vai escolhendo o seu percurso, a natureza se encarrega, a mãe natureza é muito sábia. Talvez, o estame floral, ela possa ter um pouco mais de peso, como essa que a gente tirou. Mas ela segue o caminho, ela quer florir. A natureza quer. Aí eu estou vendo que você aplicou musgo e no cima você já colocou no queijo. É, o outro é uma simbidium, ela não é desse ambiente, né? A gente vai fazer o possível dela se adequar aqui, tá? Essa planta, ela normalmente floresce sob baixíssima temperatura. Os produtores levam elas para campos do Jordão, para poder forçar a temperatura, que é uma planta asiática. E a gente está tentando forçar a barra dela a florescer. As nossas nativas, como as valkys, as catleias, apesar dessas catleias serem híbridas, elas sim têm mais facilidade de ficar aqui no parque. Essa aqui é moleza. Fala é moleza. Essa aqui é planta para iniciante na orquideofilia. E, enfim, não é difícil, tá? Cultivar. Não precisa ser experto em ver que aqui o mais é menos. Não precisa de muita água. Às vezes a pessoa se desespera, pensa que orquideofilia é difícil ou só para expertos. Mas você gostando, você vai pesquisando, você vai estudando, vai se dedicando e ela vai nos brindando com essas surpresas. Só para o pessoal entender. Você colocou aqui, fixou. Vai ter que voltar aqui algum dia, dar uma reparada. Ah, nós vamos voltar aqui daqui a 15 dias para ver qual o comportamento delas. Porque algumas sentem mais, outras sentem menos. Nós vamos aperfeiçoar isso, porque esse aqui é um protótipo de outros trabalhos que a gente quer fazer aí para o São Paulo. E, apesar de a gente ter tido outro tipo de experiência na cidade, e o desafio maior é fugir do vandalismo, porque muita gente pensa que levando a planta para a sua casa é dela, o parque é nosso. Então, o vandalismo aqui não vai ganhar muito em depredar o nosso trabalho. A gente quer fazer um trabalho bonito para a comunidade, pô. Já tiveram experiência desse assim em outros parques? Já, já. Teve algum problema? Teve, levaram todas. Então, isso não é muito bonito. É muito legal contemplar parques holandeses, parques americanos, com organização, com cores, com harmonia, em jardins. Mas nós também podemos fazer o nosso. Então, a gente não acha nada bonito estragar uma coisa que é de todos. A gente está tendo um risco da gente próprio de tentar fazer o mais elevado possível. E o mais difícil é, nem é contra as intempéries da natureza, é contra o próprio homem, porque ele é um vândalo. Não é, não? Não jogue mais orquídeas fora. Todas são aproveitáveis. Se ela acabou a floração na sua casa, aguarde mais um ano, ela vai voltar a florescer. Pesquise, tem um farto material informativo sobre esse tema na internet. A orquidofilia é um hobby muito prazeroso, faz muitos amigos. E, principalmente, nós podemos salvar muita planta que está sendo perdida na nossa flora brasileira. Sociedade Bandeirante de Orquídeas. Nós temos as nossas reuniões todas as terças-feiras, às 8 horas, no Colégio Pio XII, no Morumbi. Todos são muito bem-vindos. E está aqui já? Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto